Venha para o Discord que mais cresce no Brasil. Lá já somos mais de 2.000 membros. Você nunca mais vai jogar sozinho. Monte seu time com outros membros e divirta-se. Link na descrição. Mouse, fones e teclados de qualidade com preço justo você encontra na C3Tech. Venha conhecer a maior loja de periféricos do Brasil. Link na descrição. Passando aqui antes do vídeo, para avisar vocês que se você ainda não estiver concorrendo a esse lindo mouse da C3Tech, a hora é agora. Clique no primeiro link da descrição e boa sorte. Fala galera, beleza? Arrubando aqui para mais um vídeo. Mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal. Parece que Sunrock não acabou de surpreender a gente. Tivemos mais vazamentos aí que possivelmente vão chegar na atualização 8.3. Uma palinha rápida aqui, um spoiler rápido antes de começar o vídeo. Vamos ter uma mochila que vai permitir você ficar na zona azul. Você vai poder ficar tomando o famoso gás sem tomar dano por causa dessa mochila. Vamos ter também itens montáveis. O famoso item craftável também no jogo. A implementação disso vai acontecer. Possivelmente na atualização 8.3. Vem comigo para esse vídeo que tem muita informação legal. Eu consegui extrair e vou colocar a referência de onde eu peguei aqui na descrição do vídeo. Uma coisa muito importante. Hoje, 7 horas da noite, teríamos partidas personalizadas de PUBG Lite aqui no canal do YouTube. Então, hoje, 7 horas da noite, vem para cá para estar participando comigo das partidas personalizadas. Uma coisa bem importante também. Deixe o seu like. Isso é muito importante. É fundamental. E ative o sininho, o famoso sininho das notificações, senão o YouTube não manda o vídeo para vocês. De tempos em tempos, o YouTube corta drasticamente o alcance de alguns canais. Parece que esse momento chegou para a gente, porque tem muita galera, um monte de pessoas reclamando, falando que não está recebendo mais os meus vídeos, que não está recebendo as notificações. Então, por favor, ative o sino para você não perder o conteúdo diário que acontece aqui no canal. Beleza? Então, vamos para o vídeo. Vamos lá, pessoal. Vamos começar a assistir esse vídeo juntos. Essa aqui, pessoal, é a famosa mochila. Eu tenho que falar algumas coisas muito importantes sobre essa mochila, porque a informação veio jogada e não tem muitos detalhes. Então, eu vou pontuar o que pode ser essa mochila e como ela vai estar funcionando no jogo. Porque é um item bem roubado, se você parar e prestar atenção. Tu não vai mais morrer na zona azul, pelo que parece que é o que eles colocam para a gente. Vamos lá. Tem um compartimento para você guardar os seus vídeos aqui embaixo, nessa parte aqui. E tem esse aparelho aqui, que é um jammer. Para quem não sabe, o jammer é um mecanismo muito utilizado na guerra, para estar impossibilitando a comunicação entre os seus inimigos. Se você tiver um negócio desse, quem estiver próximo de você, que estiver se comunicando, que não estiver com essa frequência, que isso aqui permite, você não consegue comunicação. Você fica incomunicável. Isso aqui é muito utilizado na guerra, até hoje. Então, não com essas aparelhagens arcaicas aqui, tão antigas. Mas existe isso aqui até hoje, tá? E isso aqui impede comunicação. Pelo que parece, esse aparelho é o que vai proteger você dentro da zona azul. E aí você não vai tomar o famoso gás. E na verdade, isso aqui é um aparelho eletrônico que vai estar bloqueando as ondas elétricas que você normalmente teria na fumaça azul, tá? E na verdade, o termo fumaça e o termo gás veio do H1Z1. Então, o pessoal trouxe pra cá. Mas, na verdade, você não toma gás aqui no PUBG, tá? Você toma aí choque, pelo que parece, né? Até as informações aí extra-oficiais. E ainda vou fazer um vídeo pra vocês sobre isso, tá bom? Isso aqui é um mecanismo elétrico que vai te dando dano e vai te limitando, vai te matando. Parece que esse mecanismo aqui, ele vai impossibilitar que essa onda de choque chegue em você, tá? Logicamente, eu não sei se isso aqui vai ser uma coisa... Botei a mochila, tô imortal, vou ficar na zona azul até o jogo acabar. Com certeza não vai ser assim. Você vai ter ou um dano reduzido, ou você vai ter um certo tempo até ela for se danificando. E aí você perder ela. Eu não sei como que vai ser isso aí. Mas, com certeza, você colocando essa mochila e ficando na fumaça o jogo inteiro, você não vai ser imortal. Provavelmente, ela vai se deteriorando conforme o jogo vai passando. E, é claro, o item aqui dentro vai ser um item mais reduzido. Parece ser até uma mochila 1. Então, com certeza, se você tiver com uma mochila 3 ou colocar uma mochila dessa, você vai ter que deixar muito item jogado aí por aí, porque, com certeza, essa mochila não vai ser também muito grande pra você guardar os seus itens. Porque ela já tem uma vantagem muito grande com esse diâmer aí nas costas. Seguindo, pessoal, vamos lá, hein? Essa aqui é a nova arma, tá? A Light Machine Gun. Munição 762. Sunrock? Maybe, né? Talvez só em Sunrock. Então, possivelmente, essa arma vai estar chegando aí também nos próximos mapas. Erangel, Vikendi, né? E o Miramar. Caraquim também. Isso aqui é algo muito interessante e bem importante. Ele tá com uma decoy na mão, tá vendo? Ele tá com uma M4 nas costas. Se ele tivesse com uma AK aqui, se ele tivesse com uma M24 aqui, o som da decoy vai ser exatamente da arma que você está equipada nas costas. Possivelmente, do slot 1, tá? Então, se você estiver no slot 1 com uma SKS, o som da decoy vai ser de SKS. Por aí vai, tá? Ele tá passando, né? Então, isso aqui vai ser o som da sua arma que você estiver equipando no slot 1, tá bom? Esses aqui são os itens 1, 2 itens craftáveis, tá bom? Vai ser interessante. Eu não peguei muito a ideia, não, tá? Mas, pelo que parece, você vai poder juntar um com o outro pra poder fazer aí, talvez, um energético, pelo que eu tava lendo ali, ó. Iron pie, se é alguma coisa de ferro no inglês, não é muito bom. Nutriente. Vidro, né? Então, você vai poder pegar... Vai ter, ó... Maçã. Apple aqui. Duct tape é fita, né? Fantastic Energy Drink, você vai poder fazer um drink, né? O famoso birico. Agora, você vai poder fazer um mega birico, pelo que parece, né? Álcool. Então, vamos ver como é que eles vão estar fazendo aí essa... Essa implementação aí desse novo recurso. E isso foi utilizado... Lembra que eles fizeram aquele... Aquele evento lá do modo fantasia? E lá tem o sistema de craftagem. Eles já usaram aquilo ali, né? Pra tá tentando, é... Digamos que, implementar aquilo no jogo pra ver como é que o pessoal ia, né? Responder. Tem o Money Royale também, que vai, pelo que parece, Permitir que a gente pegue moedas, tá? Moedas... Não sei como eles vão fazer isso. A gente vai ter como pegar dinheiro dentro das partidas. É o modo Plunder Mode. É como se fosse o... O saque do COD Warzone, tá? Não sei. Eles falam que pode ser também aí, é... Pode ser um... Um novo modo. O modo onde você tem que coletar a grana, né? Então, igualzinho no COD Warzone, tá? Você morre, você pode voltar. Morre, você pode voltar. Mas você tem que pegar o máximo de dinheiro possível. E depositar esse dinheiro, algum carro, algum caminhão, algum helicóptero, enfim. Então, ficou um pouco solto essa informação, tá bom? Pelo que parece, pode ser um novo modo aí, vindo mais pra frente aí no PUBG, certo? E morreu! Aqui, ele pontuou algumas coisas. Isso aqui, olha, é bem interessante, olha. Isso aqui é um sistema, galera, de explosão, tá? Esses tonéis de gás, isso vai ser colocado em Caraquim, tá bom? Caraquim, ele vai dar pra gente esses tonéis aqui. E aí, ele vai ser atirável. Se a gente atirar nele, ele vai explodir. E se ele explodir, ele vai dar um dano muito grande. E Caraquim já tem aí o Panzer, já tem a C4. Então, vamos ter mais um complemento aí de explosivo dentro das partidas de Caraquim, tá? Isso tudo, possivelmente, pode estar chegando aí, né? Na versão 8.3 do jogo. Tá chegando, tá bem pertinho. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu. Falou. Até mais. Fui. Tchau, tchau.